Eu tô com vocês aqui, eu tô com vocês, as mulheres guerreiras do Brasil, como tá? Que merda é essa, meu irmão? Eu tô assistindo aqui, filho. Do nada aqui. Do nada! Salve família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mano, o Evandro vai fazer, né? Uma surpresa pra Karina, que é a mulher dele, minha prima. Mano, o investimento vai ser pesado, porque o Evandro, ele vai comprar uma flor daquela legítima, verdadeirona, aquelas bonitas, né, Evandro? É isso aí. Vai escolher o melhor chocolate que tem, Cacau Show? Que Cacau Show? Mano, Cacau Show, mano. Será que ela chora, Evandro? Não sei. É, deixa aí no comentário se vocês acham que ela vai chorar ou não. Qual vai ser a reação dela, na hora que ela veja essa surpresa aí, do nada. Não é? Hoje é sexta-feira, dia de quê? Não, vou cair aí. É sexta-feira, dia de bater gilete. Bota aí, dia. Primeiramente, a gente vai aqui logo na Americana e compra logo o chocolate. E isso, vamos comprar o chocolate? Sim, vamos lá na Floricultura. Vamos lá, vamos lá. A Americana é logo ali na frente, mano. Vamos lá na Americana. Comprar o chocolate. Pô, eu pensando que eu ia comprar um chocolate. Cacau Show. Mas tá bom, mano. Olha lá, valeu a intenção. Olha lá, fica a surpresa. Porque tem muito bagulho, mano. Aqui na Americana. Todo lugar tem Americana. Vocês sabem como é Americana, né? Os alvinhos. Olha os alvinhos. Os teus alvinhos, hein, Vânia? Os meus alvinhos. Os teus alvinhos? Hum, os nossos alvinhos. Isso aqui. Levar esse aqui pra ela. Esse aí tá bom, mano? Acho que tá. Mas que lesão? É, é o mais top, né? É, acho que é. Vamos lá. Nossa, mano, aumentou muito o chocolate. Na minha época, em 1900 e não sei quando, era 10 contas uma caixa de chocolate. Hoje em dia, quase 50 contas. Tá doido? Deixa eu pegar de... Vai ser completo mesmo. Completa. Eu não tava botando fé, não, mano. A miserável. Vai ser giletada hoje. Vai levar isso aí, meu irmão. Tá de boa, hein, mano? Só o quinto já. Vai essa daqui, ó. Mano, já conseguiu comprar tudo. Já tá aqui o quinto, a florzinha. Quanto deu tudo, hein, mano? Quanto deu... Vamos fazer a contabilidade. Deu uns 50 reais. 30 contos da flor. O quinto e outro tropeçando aqui. Normal. Agora a gente vai lá fazer a surpresa pra ela. Vamos lá, né? Eu quero ver a reação da Karina. Ela não tá esperando, né? Ela tá no trabalho, família. Ela tá no trabalho, não tá esperando nada. A Ivana vai pegar lá do nada. Vem minha loja que ela trabalha, mano. Já chegando. O chocolate e a gilete. A gilete não vai ser agora, não. A gilete vai ser depois, né, Ivana? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, né? Tchau, 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 tchau. Dizão, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti